Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana Luisa, começando mais um episódio de Middle Miss Fortuny e direto da onde paramos. Vamos continuar? Meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Vamos soltar o cachorro! Sim, por que não? É apenas um pouco mais perto. Vamos, papi! Vamos para a festa! Ai, que bonitinho! Vamos lá, cachorrinho! Tô aparecendo alguma coisa aqui, mas eu não tô conseguindo despertar. Aí! Uma vez, nós fomos para um museu e a mamãe me levou em um lixo. Ela disse que eu era muito impreditoável. Qualquer dor! Deixe-me pensar, ela tem apenas um café, Latte. O que? Não! Eu gosto de comer café todos os dias, sabe? Eu sou um adicto de café. E ela ficava numa coleira! Deixe-me pensar, não posso falar, não? Não! Não! Eu pego no Dugidu! Cretto, mulher! Que nojo! Vocês são muito nojentos. Ai, ela tá pisando! Ai! Concordo com você! Concordo com você! Pelo amor de Deus! Vamos embora, cachorro! Calma, eu quero apertar aqui! Quero apertar aqui! Aí! Esse signo não funciona! Você vê toda a cria que está lendo? Isso é uma boa observação, Miss Fortune! Obrigada! Deixe, pode limpar! Então, Miss Fortune. At the other side of this lake, você vai ser um passo mais perto da eternidade de felicidade. E a festa, certo? Ah, sim! Isso também! Legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, papi! Papi, o que você está fazendo? Voa. Sao lui tem o talento? Voa? Voa! Voa! A fortune treat and a doggy cookie. One for me and one for puppy. Isn't it perfect? Yes, but you can only take one. A cookie for you or a treat for the dog. Vamos pegar para o cachorro mesmo. I'll take the doggy treat and use it to make the dog love me. Ah, devia poder pegar os dois uma vez e pronto. Oh não, o cachorrinho riu. Pelo menos eles levaram ela no hospital, né? Oh, o cachorrinho. So Mr. Boys, is the party on the same way to the eternal happiness? Yes, yes it is. Oh, that's convenient. Have you thought about how to break the news to George? About the puppy? Yes, I mean if you want to. Você vai contar ao George sobre o estudante com o cachorro? Siiii. Yes, of course. That's the least I can do for the sweet puppy. That is very brave of you, Miss Fortune. Thank you. Oh, look. A boat. Hello. Are we there yet? Just a little bit farther away. Ah, ok. Oh, a fish. What should we do about it? Ah, ok. Meu Deus do céu. Se eu posso soltar ou posso levar comigo? Eu levo ou solto? Vou soltar. I would like to return it. It smells fishy. Bye bye fishy fishy. Se bem que tá tudo morrendo ali, né? Então deve ter pegado. And here we are. The house of George. I'm a bit nervous about introducing myself. You'll do fine. You're brave telling the truth about the puppy. Stop it. I'm doing it for the puppy, you know? Bater na porta ou tocar a campainha? Bater na porta. Nobody's answering. I'll invite myself in. Mãe educada. Time to check out the puppy. Viu que você é mãe educada? I'm so much fully in. Mãe educada. I'm trying to get an animal to float in the lake. No way to get away now. Just like this fishing. Cople de piscuos. Oh, that's kind of a picture! I wish I had a picture like this with my mommy and daddy. O que foi isso, Miss Fortune? Também queria saber. Oh. Você é o proprietário de um papo? Porque eu trouxe muito boas notícias. Oh, não. Espera. Parece que ele se enganou. Ele se enganou como uma pinhata. Deve se enganar como uma pinhata? Não, Miss Fortune. Ele está morto. Morto? Mas ele está usando um pão de caras caras. Ele não pode ser morto. Ai, meu Deus do céu. Oh, ok. Ei, Miss Fortune. Eu acho que essa partida está terminada. Vamos sair. Eu te encontro em cima. George, você sabe? Agora que você está morto, seu papo está morto. Eu gosto do papo. Tchau. Mas o cachorro não está morto. Tchadam! Felicidade para o George da pinhata. Meu Deus do céu. Oh. O que é isso? Eu acho que não está terminado. Vamos consertar isso, né? Ninguém precisa ver essas coisas. Plug, eu trouxe o seu pão de caras. Você está bem-vindo. Ai, meu Deus do céu. Ah, esses pão de caras negras. Se você só sabia o que aconteceu com o papo. Ok, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Ok, estou aqui agora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ah, eu amo as lojas. Estou dando uma merda. Como assim a raposa? Fofinha! É perigosa! O que é isso? Tudo começa com o som de uma gralha. O que? Tudo começa com o som de um jacto. Ok. Muito bom. O que é isso? O que é isso? Não tem nada. Não tem nada. É isso. Não. Eu não acho que Benjamin vai me matar. Olá. É seu nome Benjamin? Você quer jogar com mim? Não, não vá! Oh! 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 Que relíf. Nós estamos seguros agora. Vamos continuar jogando o meu jogo. Ok. Tem uma cava mágica perto. Você precisa encontrar. Uma cava mágica? Ok. Eu estou achando que o narrador vai matar ela, hein? Oh! Parece que o Benjamin gosta de pintar. Isso é muito legal. Eu gosto muito de pintar. Focuse, Miss Fortune. Nós precisamos continuar. Ok. Uou! Eu acho que a raposa está protegendo ela. E o narrador quer a matar. Só acho. E vocês, o que estão achando? Deixem aqui nos comentários. Vocês concordam comigo? Ele que me mata, ele que me mata. Mas eu não tenho que ser. Ah! Eu não posso esperar para ver a mágica dentro. Se eu ficar na floresta, eu não vou avançar. Mas ele quer me matar, hein? Ah! Essa cava é enorme! Echo! Bem, vamos explorar a cava. Ok. 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 Estou apenas brincando. Não havia o Echo. O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? Um parque de hamster? Um parque de hamster mágico. Eu sei que você amava parques. Não, eu? Não, pelo amor de Deus. Não sei. Vamos ver. Pelo amor de Deus, menina. Você não tem idade para isso, não. Você não tem idade para isso. Não, eu não tenho nada. Não. Não, eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada. É bom. Cadê eles? Olha como que ela corre Parece que tá morrendo Não, menina Pelo amor de Deus Menina Não, morre Vomitando arco-íris O que? Ela vomitou Temos não Ai, menina Tô pensando que vão ficar tudo pelado aí Tens pequenos carros me matando com a sua bonita So cute Achei que dava pra apertar lá nos beijando Oh Oh Check that lady out I think she's in trouble Oh, no I think I recognize her She's the owner of the club back there Really? Yes Looks like she was robbed Boy I bet It was that hamster With the black mouth Yes You're right Looks like you helped the criminal escape Oh, dammit Does that mean I'm a criminal too? Of course it does Oh, really? Please don't tell of me Ah, vamos ajudar ela pelo menos, né? Glitter Oh Não? Ok Tá bom então, né? We need to find a way out now The eternal happiness is still out there Ok, I'll look around Entrar, a gente não pode, então Look at them With their tiny cocktails And their tiny clothing This is too cute for me Tá, eles falam a mesma coisa de sempre Tá, a gente não pode entrar mesmo Então, vamos embora Então, vamos embora I wonder what this button does Ela apertou o botão? Another Bounce Good job, Miss Fortune You found the way out Thank you Então, pessoal Eu vou deixando o episódio por aqui E eu espero vocês no próximo episódio Eu espero que vocês estejam gostando Não deixe de comentar aqui embaixo O que estão achando Deixar o seu like se gostou E se não gostou, né? Fazer o que? Eu tô tentando o meu melhor Mas é isso Beijinhos E até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau